E aí, pessoal, agradecendo a gente está fazendo de uma live sobre um assunto que a gente está vendo que está bombando aí nas redes sociais, nos noticiários. Então a gente está aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da educação à distância, aulas remotas, afinal do que a gente está falando. Eu sou a professora Daniela Sonderman, sou professora do CEPHOR, trabalho com EAD há mais de 20 anos. E temos uma convidada muito especial para falar com a gente hoje sobre a educação à distância, que é a Mariela Berger. Ela é professora do CEPHOR e diretora, doutora na área de computação e que vai estar aqui explicando algumas coisas para a gente e tirar algumas dúvidas para ver se a gente consegue entender melhor tanta crítica, tanto pessoas contra, pessoas a favor e para a gente entender melhor esse universo. Várias pessoas participando. E aí, Mari, eu já te apresentei, mas pode reforçar isso, tá bom? Não, ótima apresentação, Dani. A nossa ideia hoje é tentar esclarecer um pouco o assunto, que é o assunto do momento mesmo, né? Então, quero agradecer o convite. Acho que vai ser muito interessante esse bate-papo, né? Para que a gente consiga deixar algumas coisas mais claras em relação a isso, né? E aí, vocês me convidaram para falar sobre a EAD e eu vou começar falando um pouquinho sobre a experiência do IFES, né? Como é a EAD e na EAD, né? Então, como a Dani disse, para todos vocês, nós duas somos professoras lotadas no CEPHOR, somos professoras do IFES. Atualmente, eu estou como diretora do CEPHOR. Para mim, uma honra muito grande. E o que é o CEPHOR, né? Começando a falar que o CEPHOR é o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do Instituto. Então, significa que a gente tem aqui no Instituto um campo responsável por cuidar da EAD no Instituto, que é uma preocupação muito grande. A gente vai começar a trabalhar com EAD, mas alguém sabe fazer isso aqui no Instituto? E o CEPHOR começou com a EAD no Instituto, né? Agora nós temos vários campos com vários cursos na modalidade, mas para que entendam que nós temos, sim, muita experiência, né? Também é o objetivo do CEPHOR incentivar o uso da EAD de tecnologias educacionais, apoiar todos os campos do Instituto. Então, eles não vão estar sozinhos, né? Se essa for uma decisão. E também ofertar cursos, né? Na modalidade, cursos ou na modalidade à distância, ou cursos que formam profissionais para atuar na modalidade à distância. Esses são um dos nossos objetivos. E aí eu já quero começar, Dani, com um recado, né? O recado é que se for uma decisão institucional do Instituto, utilizar a modalidade ou utilizar tecnologias educacionais para apoiar esse tempo, eu queria falar que o CEPHOR está à disposição. Começando a falar, eu falei que eu falaria da experiência, eu vou falar aqui o IFES e o CEPHOR, né? Que a nossa história se confunde muito, a experiência em EAD com a história do CEPHOR, porque nós começamos juntos, você dessa época, né? Naquela, há 15 anos atrás, nós começamos a... ...como referência em educação à distância mesmo, porque teve muito investimento, tem muito investimento institucional na modalidade, não é uma modalidade feita por poucos, nós temos um centro de referência próprio e apoiado, né, pela reitoria, pelos reitores até hoje nesses 15 anos. E, além disso, Dani, esse sucesso, né, esse reconhecimento vem do trabalho sério de todos os nossos servidores que trabalham na modalidade, e aqui eu sou obrigada a mandar um beijo, Dani, para todos os nossos servidores do CEPHOR que estão trabalhando muito. Lembro que não pararam os nossos cursos, né, na modalidade à distância, e isso é um ponto positivo, né, porque quem está fazendo os nossos cursos hoje na modalidade, eles estão conseguindo continuar seus estudos mesmo nesse período de isolamento domiciliar, né, social que a gente está vivendo. Então, assim, queria agradecer, não são só os servidores do CEPHOR, mas também os servidores que trabalham na modalidade em outros campos do Instituto. Esses cursos continuam com seus andamentos normais, né, e isso é legal falar, né. Queria também destacar, só para finalizar essa parte de experiência que eu queria compartilhar com todo mundo, é que no ano passado nós tivemos um reconhecimento muito grande que foi quando nós conseguimos recredenciar, né, a camisa, você está de camisa, Dani? E aí, nós fomos, sabia, a mesma ideia, porque nós temos muito orgulho disso, né, nós fomos recredenciados para ofertar cursos na modalidade EAD com nota máxima, nota 5 pelo INEP. Isso comprova o quanto nós evoluímos, o quanto nós amadurecemos nessa modalidade, então, para mim, tem sido um prazer muito grande, muitas descobertas e muito trabalho abraçar EAD no Instituto, mas só para as pessoas entenderem que a gente tem muito, muito chão aí, muito trabalho realizado nesses 15 anos e trabalho de qualidade, né. Mas a primeira coisa que vocês queriam que eu falasse era o que é EAD, né. Então, em poucas palavras, né, de uma forma simples, né, educação à distância é uma modalidade de ensino. Nós temos a presencial, nós temos a distância, nós temos o híbrido, né, então é uma modalidade de ensino na qual essa mediação, né, didática, pedagógica que você usa, ela ocorre com a utilização de tecnologias para o rato. Vixe, melhorou? Voltei? Dani, voltei? Vamos ver. Voltei, Dani? Voltei ou não voltei? Bom, gente, acho que Mariela teve algum problema na conexão, mas eu acho que ela, né, ela está contextualizando para a gente de onde o IFES vai falar sobre educação à distância. Um excelente trabalho, com bons resultados, então, a gente tem mais de 10 anos com educação à distância. e o que está sendo dito no mercado, né, que as pessoas estão falando, hoje, eu vou ver se a Mariela já conseguiu se conectar novamente. E aí, a gente precisa estar ciente dessa diferença. E aí, a gente precisa estar ciente dessa diferença. que tiveram que reinventar por conta dessa pandemia, que era algo totalmente, né, a gente viu acontecendo, e, de repente, quando viu aqui no Brasil, a gente teve que tomar decisões. Então, esse movimento da educação à distância, e a presença da Mariela, que ela agora voltou, é nesse sentido. Primeiro, deixar claro o que é uma educação à distância, e uma educação à distância de qualidade. Depois, a gente discute algumas ações de nutriência que o UF está se procurando. Então, Dani, acho que eu... Ó, falaram que estava todo mundo me escutando. Era só você que não estava me escutando, tá? Mas parei exatamente, foi para dar aquele momento de tensão, né? O que é a EAD mesmo, né? Como eu falei, é uma modalidade de ensino na qual a mediação didática pedagógica, ela acontece, ela ocorre com a utilização de tecnologias educacionais. Mas, além disso, porque é necessário que ela tenha uma equipe qualificada para que ela aconteça mesmo, de verdade, da forma com que deve acontecer. Ela tem que ter políticas de acesso bem definidas, e ela tem que ter um acompanhamento, e as avaliações, elas têm que ser compatíveis com a modalidade. Então, o que isso significa? Significa que a gente não pode simplesmente pegar um planejamento que nós tínhamos feito para trabalhar na modalidade presencial e copiar isso tudo e colocar à disposição dos nossos alunos. É muito mais do que isso, né? E eu sempre falo que tem que ter uma mediação que lá no CFO a gente chama de mediação afetiva, ela é primordial para que isso realmente aconteça com muito sucesso, né? No Brasil, só a título de histórico, a educação à distância, nas instituições públicas, ela foi impulsionada pelos programas de fomento, o AB, Universidade Aberta do Brasil, e Rede E-Tec do Brasil, e aí, de novo, um parêntese. Dani, a gente tem que mandar um beijo, nossa gratidão, nosso respeito para todos os coordenadores de polo E-Tec, para os nossos coordenadores de polo da UAB, que trabalham tão bem aqui no Espírito Santo, nós temos 27. E eu falo que eu me apaixonei pela educação à distância quando eu comecei a conhecer o trabalho desses coordenadores de polo e de quanto a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas que estão nesses lugares mais distantes e que têm acesso a uma educação de qualidade através da educação à distância. Então, é só um parêntese, mas realmente é um... Eu falei, eu tenho que fazer porque a gente tem realmente muito respeito a este trabalho. Mas, falei de EAD, e quais seriam vantagens que a gente poderia apontar da EAD? A que todo mundo fala, que todo mundo acredita, é a flexibilidade, que a modalidade, ela nos permite, de flexibilidade de tempo, de horário, de local, que você vai realizar as suas atividades, as atividades propostas, as que a gente chama de assíncronas, que o professor disponibiliza e você vai se organizar para fazê-las no melhor momento possível. Mas, também, nós temos muitos desafios aí, que são desafios que eu falo que não são desvantagens, são desafios, porque a modalidade, ela exige muito compromisso, dedicação dos alunos e uma autonomia para estudar muito grande, que não necessariamente acontece nas outras modalidades. Mas, aí, eu falo, olha, otimize seu tempo, você vai conseguir utilizar a modalidade para aprender o que você quiser. E, isso que eu falei que é um desafio, eu vejo também como sendo uma vantagem, Dani, porque isso são habilidades hoje que o mercado de trabalho existe, da maioria dos alunos. Então, autonomia, organização, dedicação, comprometimento, e você aprende isso tudo. Então, aí, vem polêmica, Dani. É mais fácil estudar na EAD? Você consegue falar que é? A Dani, nem um pouco, né? Meu áudio melhorou, pessoal. Fala aí para mim, Chá. Acho que nem é chat, né? O nome. É porque a gente, como eu já falei, né, Mariela, essa live, assim, era a nossa primeira experiência. Então, o pessoal tem que desculpar a gente por algum equívoco. Eu sou muito dímida para isso. Não me dê bem, Mariela, porque o chat aqui parou para mim. Parou para mim também, o chat, Dani. Só tem vários corações, gente. Vários corações subindo. Eu estou muito feliz. Então, eu continuo falando, Dani, enquanto tem os corações, tá? E aí, eu falei da polêmica aí, né? Que é as pessoas falarem se é mais fácil ou não. E essa polêmica vem muito de um preconceito com a modalidade, que, na minha opinião, preconceito é parte pela falta de conhecimento de como realmente funciona a EAD, né? Para mim, não tem nenhuma outra explicação. Mas, assim, chegaram algumas perguntas para a gente mais cedo, do tipo, o diploma da educação à distância, ele tem o mesmo valor de qualquer outro diploma? Sim, ele tem o mesmo valor, né? De qualquer outro diploma. Não fala no seu diploma qual é a modalidade que você cursou. Fala qual é o curso que você cursou. Isso que importa. Eu vou receber menos porque eu fiz um curso na modalidade à distância? Não, você vai receber exatamente a mesma coisa porque você está, você formou em um determinado curso. não importa como ele aconteceu, como se deu essa mediação aí, se foi através de tecnologia ou se foi presencialmente, né? Uma pergunta que eu gostei muito que apareceu, Dani, é se não terei professores e colegas para tirar a dúvida nesses dias tão difíceis para a gente, em que a gente começou a valorizar mesmo esse contato com as pessoas, né? A gente sabe que o quanto isso é importante e na EAD o quanto isso é importante. eu estou vendo aqui um monte de gente que são os nossos alunos na modalidade à distância e que eu tenho um total carinho que a gente continua trabalhando juntos e que nada mudou em relação a isso. Então, o contato é muito importante e esse contato a gente estreita ainda mais porque muita gente é tímida, né? Mas quando colocam ou um computador ou alguma coisa na frente as pessoas começam a se desenvolver um pouco melhor em relação a isso. Então, a modalidade permite isso, né? E uma outra pergunta só, eu escolhi quatro aqui para responder rapidamente em relação a esses preconceitos é se a pessoa tem que entender muito de informática ou ter um computador moderno para trabalhar na modalidade. De forma nenhuma. Hoje, na EAD que a gente trabalha por exemplo é possível você acessar o Moodle que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem através do celular e eu conto sempre que eu sou uma menina da roça lá de Itaguaçu uma roça roça mas no interior ainda uma fazenda e lá eu consigo lá não tem internet às vezes a rádio nós conseguimos mas nem sempre e eu consigo fazer os meus cursos na modalidade à distância do instituto fazendo o que? Eu baixo todo o material aqui enquanto eu estou na minha casa e eu consigo fazer esse estudo nos fins de semana quando eu estou lá na casa da minha madraça parênteses beijo para ela e para minha irmã que também estão assistindo espero se a internet a rádio lá estiver hoje funcionando mas foi só para finalizar você falou que eu podia tentar ser simpática hoje estou tentando para quase finalizar o assunto da parte da EAD eu queria falar um pouco Dani só para acalmar o coração dos nossos alunos e dos nossos servidores que se for uma decisão institucional utilizar ou a modalidade ou tecnologias educacionais quais seriam dicas orientações que a gente daria para que isso aconteça da melhor forma possível aí uma das primeiras coisas é eu falei que a gente precisava de uma equipe qualificada então é o que? capacitar a nossa equipe hoje nós no comitê de crise tivemos acesso a uma informação de que mais de 50% dos nossos professores já são capacitados em curso e que outros tantos estão realizando cursos em andamento capacitações e que o Cefor também vai proporcionar novas capacitações para que que isso aconteça da melhor forma possível posso fazer merchandising ou Dani? pode né? ah obrigado rapidinho é dos nossos cursos MOOC uma das capacitações que estão sendo realizadas é o curso MOOC né? mudou para educadores cursos MOOC são cursos abertos são cursos de autoestudo são cursos de autoinscrição então você não precisa participar de nenhum edital de nenhum sorteio para entrar então está disponível lá na plataforma é MOOC.cefor M-O-O-C MOOC ponto cefor ponto ifs ponto edu ponto br até o fim do mês nós teremos vários novos cursos lá mês que vem teremos outros então todos vocês estão convidados a conhecer a modalidade à distância porque eu falo nem que for para falar mal Dani tem que conhecer para falar mal com propriedade então faça um curso da gente para entender do que nós estamos falando e aí a plataforma MOOC é uma excelente oportunidade uma outra dica que a gente vai tenho certeza utilizar aqui no instituto é que a gente vai refazer o nosso planejamento o planejamento que foi feito para trabalhar nas aulas presenciais esse planejamento não pode ser copiado ele vai ter que ser refeito ele vai ter que ser novamente realizado porque a gente tem que buscar realmente quais seriam as melhores estratégias de ensino para trabalhar determinados assuntos então a gente nós teremos que fazer isso isso é uma preocupação de todo mundo no instituto uma terceira dica a gente vai trabalhar com educação a distância mas não significa que a educação é distante então tem que ter o que eu falei de mediação afetiva sim e aqui entra um papel além do professor o professor tem que responder as dúvidas o professor tem que corrigir as atividades em tempo hábil mas os alunos também Dani tem que participar os alunos também tem que colocar suas dúvidas lá porque a dúvida de um aluno com certeza responde o questionamento de muitos outros e essa colaboração constrói uma aprendizagem muito mais efetiva então essa mediação é importante essa troca de papel a gente precisa que todo mundo seja muito ativo na educação à distância uma indicação da gente é que as aulas sejam criativas isso é bem interessante porque os professores tem que buscar várias alternativas de mídia porque cada um tem um ritmo cada um tem uma necessidade cada um aprende de uma forma diferente e além disso o que eu acho muito legal os meus alunos pelo menos Dani eles descobrem coisas maravilhosas sobre todos os assuntos possíveis e que conseguem incrementar qualquer assunto que a gente propõe para eles então os alunos também podem propor novos materiais para discutir um determinado assunto e para finalizar as dicas aqui de hoje uma preocupação do instituto é que acessibilidade é para todos tudo que a gente colocar lá a gente está preocupado com os alunos da gente os alunos com deficiência os nossos alunos com dificuldade de acesso à internet acesso ao computador e além de tudo os nossos alunos com também dificuldade de utilizar a modalidade que nós também teremos essa preocupação terminei minha parte de EAD e aí tem a parte do que são aulas remotas que nessa situação hoje em dia de excepcionalidade a gente está vivendo uma situação nada habitual e aí algumas escolas algumas instituições de ensino elas têm adotado o que as pessoas chamam de aulas remotas meu filho teve agora uma aula remota onde o professor marcou três horas da tarde começa uma transmissão então ele está daqui três horas o professor está lá e o professor dá uma aula de meia hora transmitindo esse conteúdo mas eu lembro que isso aí não é AD acho que eu falei bastante do que pode ser AD do que é AD então a aula remota é simplesmente isso que eu falei para vocês era isso Dani era isso Mariela eu estou tentando acompanhar os chats quero agradecer o Lauro me deu uma dica enquanto eu estava aqui esse chat travado só rolar na tela que aí ele vai e vai aparecendo obrigada Lauro estou atenta aqui enquanto a Mariela falava várias pessoas Mariela eles ficam perguntando como vai ser no IFES na verdade antes de você falar eu queria só reforçar o seguinte lembrar que a gente estava numa situação de excepcionalidade assim como da noite para o dia muitos de nós pais familiares tiveram que compreender o trabalho remoto as pessoas que estão trabalhando em casa essa adaptação a profissional de uma atividade que antes você tinha os coleguinhas oraram de café e tal assim da mesma forma que no ambiente profissional a gente tendo que adaptar a gente não sabe quanto tempo isso vai durar então imagina se a gente ficar quatro meses sem tentar algumas possibilidades disso tudo dentro desse universo que a gente tem de tantas possibilidades a gente está muito feliz dos alunos que não têm acesso à internet estamos preocupados com isso mas a gente sabe que algumas ações foram feitas muito rápido e como a Mariela já falou em alguns momentos a gente precisa muito de planejar e aí Mariela se você quiser comentar algumas possibilidades porque o pessoal está ansioso quer saber se vai ser para o técnico como é que fica o proeja você quer spoiler Dani? é isso né? caramba a única informação que eu tenho Daniela é que realmente a preocupação de todo mundo é muito grande de ficar um tempo muito grande parada acredito que hoje nós teremos um resultado uma nota do comitê de crise falando sobre isso mas que sim que a gente está avaliando utilizar alguns recursos tecnológicos para dar esse apoio mas isso ainda também está sendo bastante estudado com uma preocupação muito grande como eu falei de acessibilidade quando eu falo acessibilidade não são só com os nossos alunos com deficiência acessibilidade para todo mundo mesmo como que isso se dará da melhor forma possível então isso não o instituto está tendo muito cuidado para tomar essa decisão para não ser uma decisão equivocada para não prejudicar nenhum aluno e para não prejudicar também nenhum servidor então essa preocupação vocês podem ter certeza que nós estamos tendo inclusive até com estamos estudando no instituto várias possibilidades até de aquisição de plano de dados para os alunos que não têm acesso à internet ou de computador ou de alguma solução para que isso seja possível também este é uma discussão que acredito que não é fácil mas que todos serão envolvidos sei que amanhã terá uma reunião dando com representantes de alunos para discutir sobre isso e todos os a Proem está cuidando para que essa discussão seja bastante ampla e que a gente não tome nenhuma decisão equivocada acho que é isso spoiler isso aí Mariela me pediram para colocar o fone melhorou? melhorou muito poxa porque vocês não me deram essa dica antes né pessoal? deixa eu dar um complemento também Mariela quando você falou das pessoas com deficiência com os alunos com deficiência né eu tenho várias reuniões a educação à distância é uma grande oportunidade porque a gente planeja faz os materiais previamente e as atividades também com isso nossos intérpretes conseguem trabalhar em tempo hábil antes da informação chegar para o aluno então a gente consegue ter um nível de equidade na EAD eu falo isso com certa propriedade não queremos ficar divulgando pesquisas eu fiz uma pesquisa de EAD com surdos e deficiências visuais e uma das falas da minha aluna com deficiência visual é que na EAD ela se sentia tão importante porque ela participava e as pessoas não sabiam que ela tinha uma deficiência visual A Verônica está colocando que está impressionada com a instituição tão renomada dificuldade de organização na verdade não é dificuldade de organização vocês forem perceber o uso está dando um passo cada vez a gente fez uma pesquisa com os docentes com os alunos que é o nosso motivo de existir a gente fez a pesquisa com os alunos e os alunos que eram viados a gente fez agora a pesquisa com os docentes e também caminhamos para ver que é viado só não pode ser de uma hora para a outra minimamente a gente precisa planejar Exatamente como é tradição da gente é ensino de qualidade acho que isso é muito importante como eu falei não é simplesmente entregar o material é ader muito mais do que isso a gente tem que se planejar a gente tem que tomar um cuidado de como isso vai ser tratado e como isso vai realmente funcionar ou não então é um cuidado eu não acho que é falta de organização é prudência mesmo é um cuidado com os nossos alunos principalmente para que com aqueles que não tem acesso a tecnologia e precisam ter o acesso a gente não quer deixar ninguém de fora a gente quer incluir todo mundo para que isso seja possível para todo mundo né Dani Isso e sobre as comparações com as escolas estaduais a gente tem que lembrar que a gente tem uma grande diferença entre o instituto e o estado porque no estado eles adotam o mesmo livro didático eles têm o mesmo conteúdo então você usar por exemplo um canal de TV é muito mais guiado no IFE para a gente ter um canal de TV até chegar a todos os cursos todos os alunos isso se tornaria algo muito complexo Mariela as pessoas estão pedindo para reforçar a diferença de aula remota Então aula remota é algo muito simples é uma aula que vai acontecer na grande maioria das instituições eles estão ainda adotando o mesmo horário da aula presencial anterior e aí usa alguma tecnologia que pode ser qualquer tipo de web conferência ou de transmissão para dar essa aula para os seus alunos durante meia hora uma hora mas sem muita mediação nisso você vai assistir uma aula pelo computador naquele determinado horário combinado com a instituição então é uma aula que vai acontecer usando algum tipo de tecnologia E EAD não EAD é uma modalidade de ensino que vai muito além a gente propõe a gente pode usar outros tipos de metodologias na EAD por exemplo as metodologias ativas entre outras ideias e parte também de uma mediação parte de uma equipe que realmente foi qualificada para atuar nessa modalidade parte de uma mediação Então é muita coisa além de simplesmente essa passagem de conteúdo via alguma tecnologia através de um vídeo Mais ou menos isso Dani Eu não estou te ouvindo Mariela Você está me ouvindo? Sim Sim? Bom Eu juro que eu e Mariela fizemos testes ontem tá gente? Mas como a internet hoje está oscilando em vários momentos pode ser alguma coisa até nesse sentido Mas até onde eu ouvi você falando de aulas remotas Na verdade na nossa pesquisa do IFES a gente viu que era muito difícil exceto para as pós-graduações onde a maioria dos alunos tem uma internet razoável e permite essas aulas síncronas online os outros alunos do técnico superior eles têm um pouco mais de dificuldade e uma coisa que também cabe aqui né gente ensino transmissionista professor que deposita conhecimento para o aluno é algo que todas as tendências educacionais recriminam então também nesse momento a gente dá ênfase para esse tipo de de metodologia a gente tem que tomar um certo cuidado mas como a gente sempre tem conversado é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada né tem alunos que realmente estão extremamente ociosos tem outros não que já estão lá lendo livros da biblioteca virtual quem tem acesso estão buscando aulas no youtube mas a gente sabe que tem um outro grupo que precisa de algo mais direcionado Mariela eu vou tirar você e vou chamar de novo tá fica triste não Dani tá ouvindo ver se você sair aqui travou o pessoal tá rindo aí da gente né olha a gente pediu um carinho especial que é a nossa primeira live isso aí Larice EAD não é somente vídeo-aulas voltei isso tô ouvindo agora Mari o pessoal tá rindo da gente da nossa live primeira live mas a gente pensou que era primeiro que fez né pelo menos foi só 223 vivo Mariela foi sucesso Dali sucesso tô com medo do que né do que virar após essa live muito medo mas mas acho que o objetivo que era falar de uma forma simples a gente tá conseguindo com certeza eu acho que é isso é acalmar o coração saber saber que o que estão falando de educação à distância não é educar à distância acho que isso é muito importante a gente passou de uma live só com política com total né né como se a EAD não é porque a gente é professora de EAD existe aula presencial de mim e existe aula de estudante de mim também por mais que a gente tenha toda uma equipe que olha e sabe de aula tem também a diferença na educação à distância a diferença que acontece no presencial que muitas vezes as pessoas não sabem o que tá acontecendo ali como aquela aula foi planejada como ela é conduzida né como o professor tem o tempo da aula na educação à distância até por revisão do tempo passa então todo mundo olha se aquelas atividades são adequadas para os objetivos pedagógicos tem um design educacional que tá olhando então assim é difícil ficar mesmo a gente não estreia a gente fala que não gosta sem nunca ter feito um curso então a gente precisa sinalizar pra nossa comunidade que a gente não definitivamente o que tá acontecendo hoje no Brasil não é transformar cursos presenciais em EAD todas as legislações que a gente estão respaldando nesse momento é pra ter atividade não presencial por conta de uma situação de emergência que a gente não sabe quanto a gente segurar não é isso Mari? Exatamente Doni exatamente nada mais a declarar atendendo essa excepcionalidade aí deste momento mas que a gente tenha uma preocupação que seja feita com muita qualidade da melhor forma possível isso aí gente a gente já tá estudando aí nos nossos cinco minutos nos finais e quem quiser ainda colocar alguma pergunta pra gente estamos à disposição urbana por bem né por dentro do colo Mariela falou dos polos presenciais e esse tem que ser um desafio pra gente porque se os campos estão fechados nenhum apoio de espaço a gente vai ter aqueles alunos que não tem acesso à internet então realmente é algo que a gente tá planejando com muito cuidado Obrigada Mariana por estar participando na discussão junto com a Verônica realmente sim surgiu como novo para o mundo é uma decisão que antes era a opção do professor fazer parte das suas aulas no formato mais ídolo e agora todo mundo foi pego de surpresa com essa situação que infelizmente a gente não sabe quantos tempo eu já falei isso várias vezes né não sei quanto tempo vai durar bom eu acho que não tem mais perguntas então Larissa falou que a gente está aí fazendo aquela força para qualificar os outros que estão aqui online por favor né acho que super importante que finalize essa essas capacitações do grupo e quem já sabe o mundo por favor se prontifique ajudar os colegas que não conhecem porque a gente também teve isso algumas pessoas falando que o mundo é muito difícil mas ele é muito difícil só a primeira vez você olha parece um monte de coisa depois que você se familiariza coisa com dois acessos aí você entende a lógica que você percebe que a importância da gente foi desconcentrada você não falou disso né Mariela das coisas espartes dá-lhe dar é porque isso também tem sido uma é uma uma pergunta muito recorrente né e uma polêmica muito grande é sobre a utilização do Moodle né qualquer sistema Dani qualquer sistema nós teremos vantagens e desvantagens de utilizar né mas assim eu não quero entrar aqui nessa nessa seara de falar bem ou mal mas eu eu defendo que a gente tem um lugar único mesmo pra que o aluno do instituto ele né do IFES ele na hora que ele vai fazer educação à distância que ele se entenda pertencente ao instituto e como ele faz isso é lá pelo Moodle ele vai ter o número de matrícula senha dele e é lá que a gente começa a colocar as orientações né do que que ele deve fazer de quais as atividades que ele deve realizar o que que ele deve ter acesso a conteúdo mídia tarefa todos esses tipos de coisa e aí eu queria deixar claro que não é limitador de nada a partir dele você pode utilizar qualquer tecnologia que você queira mas ali eu tô fazendo essa cara de paisagem mas eu não tô te ouvindo tá você me dá tchau quando eu puder encerrar tá então é importante dizer que ali é o lugar de onde o aluno parte é como se ele estivesse entrando na instituição mas quando é a de instituição é através né do ambiente virtual de aprendizagem mas não não é nenhum limitador de utilização de nenhuma outra tecnologia quer fazer uma live só coloca lá qual é o dia qual é o horário grava essa live como a gente vai fazer com essa nós também vamos disponibilizar ela com tradução em libras pra quem não pôde acompanhar né pra também ter acesso às informações são graves essa live como a gente vai fazer disponibiliza lá na sua sala do Moodle esse link e isso vai estar disponível pra todo mundo então não é limitador é um lugar só pra você se orientar pra você se sentir pertencente ao instituto e pras orientações estarem todas organizadas pra você ou por semanas ou por tópico da forma que o professor quiser então é um ponto de partida mas você pode usar a tecnologia que você quiser pra te apoiar né isso aí então Dani falou que é pra fazer assim ok gente beijo obrigada desculpa minha primeira live eu sou extremamente tímida pra isso tá mas espero que eu tenha conseguido você tá me xingando eu não sei tá bom tchau Dani pode terminar obrigada aí pelo pessoal que tá dando uma força pra gente falando da importância dessa conversa né e pra quem perguntou sobre a amostra dos 9 mil alunos nós temos um universo de 35 mil alunos no IFES mas eu e Mariela a gente acompanhou a pesquisa diariamente e aí pra quem estuda estatística que sabe de amostra a gente entendeu na prática que todo dia os percentuais não mudavam então quando mesmo quando a gente tinha 30% de respondentes aqueles percentuais não mudavam então assim é uma pesquisa segundo a Rejane diretora de Viana que é estatística que tem 99% de confiança é outra pergunta que nos fizeram é como que as pessoas sem acesso responder ao questionário e teve muita gente que nessa hora as pessoas se ajudam mesmo então nossas lideranças estudantis fizeram contatos com os vizinhos familiares que marcava mãe pai de aluno então tanto é que a gente tem o percentual de pessoas que não tem acesso que tá um pouquinho mais de 10% que não tem nem celular que não tem acesso responder ao nosso questionário bom então gente não tô ouvindo Mariela essa fofa mas ela tá me ouvindo porque ela riu fôrgulhosa obrigada gente assim que sair a notícia do IFES a gente se compromete a fazer uma outra live que a gente sabe que muitas dúvidas vão surgir mas volto a falar ninguém tá fazendo nada aqui de maneira impensada sem colher o máximo de informações possíveis que a gente tem né eu falo isso em nome da nossa pro-reitora Adriana Piontikowski que é alguém que tá ali que esses dias eu falei pra ela respirar pra falar de tanta informação que ela tá sendo demandada nesse momento e a pressão né gente a gente sabe que no Brasil 60% já fez a opção de não usar nada só que a gente pelo menos até então a gente acha isso uma decisão radical acho que a gente ainda pode conversar bastante tá bom beijos pra todos brigadas pra vocês e pelos coraçõezinhos que a gente recebeu nessa live e brigada Bia e Érica que tentaram nos ajudar sei que a gente cometeu algumas falhas aqui mas a gente promete que a próxima a gente faz melhor tá bom beijo pra todos beijo gente obrigada aí